Para a gente trabalhar aí em cima da ideia do porquê, vamos ao mais utilizado, que é o porquê separado. O que ele significa? Motivo, razão. Por que você acordou cedo hoje? Qual o motivo, qual a razão pelo qual você acordou cedo hoje? Tudo bem? Nesse movimento de utilização, o segundo mais utilizado seria o porquê junto e também sem acento, que é a ideia de causa e muitas pessoas abordam como sendo a resposta para as perguntas. Aí a gente entra nos acentuados, que causa a maior confusão da vida. Mas olha só, segue a ideia. Separado questiona, separado e acentuado também questiona. A ideia é a posição, separado e acentuado quando for final de uma frase. Você chegou cedo hoje? Por quê? E finalizando aquele que você quase não usa, porque tem medo, porque junto e acentuado. Ele é um substantivo sempre acompanhado aí de uma marcação. Posso falar assim, mas prof, diz para mim o porquê de tanta regra. O porquê? Algo, um substantivo, O, veio acompanhado de uma marcação. Conseguiram aí entender? Olha só, eu vou deixar depois uns desafios para vocês, para que tentem aí, exercitem um pouquinho. E agora eu vou trabalhar aqui, não estou precisando, hein? Beijo!